O transtorno do espectro autista, comumente conhecido como autismo, é um transtorno global do neurodesenvolvimento que se caracteriza por alterações significativas na interação e comunicação social, sendo um dos sinais mais comuns à dificuldade de interação social e que pode estar associado a outros déficits, como a comunicação verbal e não verbal e comportamentos estereotipados. Esses comportamentos podem ser apresentados de forma vocálica ou motora. Uma das particularidades do autista é o transtorno de processamento sensorial e que, inclusive, encontramos listado no DSM-5 como uma provável comorbidade no autista. Estudos apontam que 69% a 95% de crianças autistas têm dificuldade de processamento sensorial. O processamento sensorial dos autistas é atípico e ainda se desconhece quais seriam as causas de alguns autistas apresentarem hipo- ou hiperresponsividade neurosensorial. E isso implica diretamente no processamento sensorial auditivo. Uma das funções mais importantes do sistema nervoso é o processamento das informações que recebe a partir dos diferentes órgãos sensoriais, fazendo a integração entre eles para que, então, possa processar respostas mentais e motoras apropriadas. Logo, o processamento sensorial é a capacidade que o sistema nervoso tende a assimilar, memorizar, organizar e decifrar informações a partir dos canais sensoriais. Existem cinco modalidades sensoriais, a visão, audição, tato, paladar e olfato e as sensações somáticas, que é a dor, temperatura, propriocepção, interocepção e vestibular. Um dos fatores que contribuem significativo para o desenvolvimento dos autistas são as experiências de aprendizagem e a música pode exercer um papel crucial nessa experiência. Indubitavelmente, a educação musical tem sido disseminada em vários contextos, alcançando resultados favoráveis para o desenvolvimento global do ser humano. A música não apenas educa, mas socializa, une ideias e modifica comportamentos. Um ambiente musical pode favorecer estímulos que oportunizem novas percepções e aprendizagem musical a partir de atividades inclusivas, pensando também no conforto do ambiente. A pesquisadora Nourou discorre sobre a importância de o professor ter um olhar diferenciado na abordagem da educação inclusiva e sempre buscar atividades diferenciadas. As atividades devem ser propostas de forma que busquem alcançar resultados significativos dos elementos musicais propostos. Ao mesmo tempo, a educação musical pode propiciar benefícios secundários, desenvolvendo habilidades como a socialização, a linguagem e contribuindo para que essa criança ou essa pessoa autista possa crescer e se desenvolver culturamente e socialmente. Este trabalho é fruto de um objeto de pesquisa de mestrado em música em andamento que busca relacionar a educação musical a autismo e transtorno neurosensorial. É uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa e quantitativa e tem caráter descritivo. O universo do estudo são crianças de 4 a 6 anos com diagnóstico de autismo em nível 1 e estão cadastradas em uma instituição de referência em atendimento para crianças autistas. A coleta de dados será feita a partir das observações das aulas, formulários e entrevistas semi-estruturadas e das escalas de MUCA e ATEC. Esperamos que os resultados dos dados possam direcionar para compreendermos como a educação musical impacta autistas com transtorno neurosensorial e quais as estratégias podem ser utilizadas para uma aprendizagem musical efetiva a partir dos olhares que deve-se fazer no ambiente de aula e das especificidades sensoriais de cada autista. Legenda Adriana Zanotto